meu vocês vão explodir gente o rafael todo dia ele fala ó hoje eu comi sissi lá no trabalho hoje de manhã ele tem café da manhã lá no trabalho dele depois vai almoçar com o povo ele só come o dia inteiro ontem que bolo que você comeu ontem de laranja com refeijão todo dia sabe aquele dia preguiçoso é o dia de hoje assim não que eu não esteja fazendo nada hoje estou fazendo tudo que eu tenho que fazer mas estou fazendo tudo em câmera lenta eu tenho um monte de roupa para dobrar um monte de louça para lavar tem vídeo para terminar de editar mas eu tô na paz e estou indo treinar vai ficar tudo aqui em casa eu vou fazer só quando voltar e aí ó aprendi com aprendi com essa vida de dona de casa que a gente não tem que ficar se estressando com as coisas que a gente limpa na casa e deus vai vivendo cada dia que se estressando não que se não sei eu estava neurótico estava começando a ficar estressado porque a casa estava suja agora foda-se me cuidar depois eu cuido da casa falei que eu tenho roupa para dobrar não falei então quando eu falo que tem roupa dobrar é muita roupa ó ai meu deus mais nada que eu não esteja acostumado né super tranquilo isso já acostumei e o outro fica ali ó só com essa carinha aqui de cão que tem dois donos ajuda a dobrar ninguém quer né na verdade ele tá aqui ó porque ele é interesseiro porque tá mó tempo feio lá fora começou a chover ele já vem para o meu canto né interesseiro é muito interesseiro medroso oi gente estamos indo numa feira que é uma feira a primeira gay feira gay friendly a primeira feira gay friendly a linda que tá pronta para ir sofrer porque eu vou ver um monte de gay maravilhoso e aí estamos indo lá e o nosso cinegrafista que vai mostrar tudo como vai ser lá porque ele adora filmar e agora estamos aqui no nosso ober nele estamos aqui no nosso ober bruno estamos indo é longe pra cacete mas somos corajosos e lá o caminho da praia e depois vamos assistir a coisa aqui sabendo que é aterrorizante engraçado é tudo ele foi um só sei lá pode fazer alguns sustos mas vai ser engraçado é me falaram que é cômico falaram não é o é deus faz essa cara então não mexe cacete essa linda só porque ela fez ressecagem no cabelo então vamos nessa daqui a pouco eu vou tomar você e vou tomar a linha sem base e ver como é a realidade gente chegamos aqui na um negócio aqui mas só no estacionamento do do bagulho na minha testa tá brilhando meu deus tá vermelha só até acho que foi no sol hoje né então chegamos aqui mas tá bem vazio e a gente está com medo de ter vindo e não tem ninguém ninguém tá brigando comigo e a gente não sabe onde quer também né a gente tá só não vou mostrar aqui ó a ponta ai meu deus a gente parou somente a gente para somente a um quilômetro de distância do bagulho a gente está no lugar errado a gente vai ter que botar de novo cancelar o ticket mas tem que ser lá o ticket e o rapaz é tão feita que ele fala pergunta lá pergunta lá primeiro perguntar com o guarda você tá fazendo nada aí você tá do meu lado eu sou o líder você não vai com o big brother nunca você me obedeceu eu falei pergunta lá você fez o que fala aí a linha agora agora ele vai ó agora é a vez dele perguntar como que cancela o bagulho aqui meu deus corre temos 15 minutos tem 15 minutos meu deus vai rapel corre 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 agora sim ó mas mesmo assim tá vazio é tem cinco pessoas lá dentro com a gente hoje a gente já saí não tá vazio é tem cinco pessoas lá dentro com a gente já saí no ano da feira a gente ficou tipo muito rapidinho né é uma feira pequena é uma feira bem pequena não foi quase divulgado antes pra gente não é eu não vi lugar nenhum se eu fosse o rafa não ia saber é eu também não mas eu gostei bastante da atitude não 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 mas a iniciativa de fazer alguma coisa voltada para o público mas acho que precisa divulgar mais a gente tá aqui pra isso né né é mas eu não tenho divulgado a só se eu soubesse antes vamos fazer um encontrinho lá é bem da boa aí é bem lotada mas não tá achando que é a share porque que eu sou share partiu encheu o bucho agora que eu tô morrendo de fome agora que a gente chegou aqui no shopping quem vai filmar é a que a gente está no meio do shopping ela tá aqui e aí gente não conhece ninguém que a gente vai comer e aí eu não sei o que eu vou comer eu vou comer o que eu estou nem comer tá bom pronto chega gente eu tô falando dirigindo mas eu estou na no estacionamento tá segura aí ó o it vamos falar sobre o it pra vocês tem um copo maravilhoso cinemark olha que lindo copinho gente o filme não dá medo não o filme não dá medo não eu não fui não também por algumas coisas eu não vou dar spoiler mas morre dois não calma mas só morreu de falar e faz bullying com gente gorda mata dois gays lá matou um só matou um gay tipo ficar toda hora fazendo bullying as pessoas não gostei não curti não achou um negócio legal não é não dá medo não dá bosta nenhuma eu não gostei que matou as bichinhas tadinho uma só e você ficar só horas para assistir o filme e não acontece nada não gostei e aí tem uma parte que o cara ele não ele tem vergonha de assumir que ele é gay e não fala não fala que ele é gay não dá spoiler ele é gay é não não nossa atenção mesmo nossa você não entendeu nada porque ele é porque ele é guerra você não viu que ele entrou o botão porque a faltava a gente já tava dando spoiler já explicando o filme para o que ele acabou de dizer que ele não entendeu mas gente é isso que me deu mais você se você gostou do primeiro filme quer assistir assim assim parecido com o primeiro filme é muito igual só que vocês não lembram do primeiro filme mas mesmo as piadas tipo o palhaço aparece olha o spoiler olha o spoiler olha o spoiler não tá gente é isso beijo né beijo 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 tchau gente beijo que ali não se controla